Meu, olha que loucura, hein? Tamo aqui no pico do Jaraguai, ó A família de Sagui, mano, aqui na nossa frente, ó Eu vou tentar aproximar mais a câmera Se ele não derrubar meu celular Tem macaco grande, não? Loucura, né, mano? Olha o tamanhozinho Olha o outro vindo aí, ó Nossa, esse é pequenininho, hein? Meu, da hora, né, cara? E o louco é que eles são acostumados, mano Eles já são acostumados com as pessoas Então, se tivesse uma maçã Ou alguma coisa, ele pegava na nossa mão Que bonitinho, cara É Mano, muito legal, né? Enfim, é isso aí Close no Sagui A vocês Só no canal do Durão Que vocês viram isso, filho Aquele abraço